Aquilo que dá no coração A passagem cadeia, incendia o corpo inteiro Faísca, risca, trisca, rodeia, dispara o rito certeiro Afassalador, chega sem avisar Toma de assalto, atropela, vela de incendiar Arrebatador, vem de qualquer lugar Chega nem pede incêndio, avança sem pandera Aquilo bate no mina, invade a retina, retém o olhar O lance que laça na hora, aqui e agora, futuro não há Aquilo se pega de jeito, te dá um sacode Pra lá de além, o mundo muda, estranhece O caos acontece, não poupa nenhum Afassalador, chega sem avisar Toma de assalto, atropela, vela de incendiar Arrebatador, vem de qualquer lugar Chega nem pede licença, avança sem ponderar Afassalador, chega sem avisar Arrebatador, vem de qualquer lugar Aquilo que dá no coração Que faz perder o ar e a razão Aquilo que age em cadeia Incendeia Música 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 Amém.